A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Espírito TT Não se esqueçam primeiro de nada subscrever o nosso canal e deixar uns likes Hoje temos realmente algo especial aqui para vos mostrar Range Rover Temos aqui o Range Rover Classic Modelo que foi apresentado ao público em 1970 Cumpriu em 2020 e 50 anos E como tal, para falarmos deste modelo, temos Não um, mas três Range Rovers São eles Range Rover Classic O P38 E o L322 O que é que temos a nível de motorizações? 300 TDI 2500 Turbo Diesel Intercooler Com 113 cv Temos aqui o 2500 turbo diesel também, 6 cilindros De origem BMW, o célebro 525 TDS Que deu quase aqui para o Range Rover com 136 cv E depois temos aqui então o TD V8 3.6 com 272 cv O Range Rover é sem dúvida a expressão suprema da marca É sem dúvida aquele que apresenta o maior nível de requinte, o maior conforto E é aquele que normalmente traz uma tecnologia associada à sua construção De mais alto nível e sempre, digamos, de acordo com os padrões que o mercado está a impor E sem dúvida é aquele que é uma montra tecnológica E em muitos casos também uma referência para toda a concorrência A nível do motor, o Classic equipa um motor de injeção direta 2500 111 cv, 265 Nm de binário máximo E chega aos 150 kmh Os 0s saem, pá, isso aí, acho que não interessa para nada Mas os consumos são espetaculares Rondando ali os 9, 10 litros Conforme também depois as alterações que cada um faça A nível de pneus e de alturas e de coisas desse género Mas é um carro bastante poupado e um motor bastante fiável No P38 o que é que temos? Temos um motor 2500 136 cv e 270 Nm de binário máximo Este P38 chega aos 167 kmh E cumpre um normal 0 aos 100, 14.3 Consumos, bem? Isso aí, já sabemos que anda por volta ali dos 10, 11, 12, 13, 14 Depende do pé de cada um Mas obviamente é um motor que consome muito mais que o Classic Tem um motor TDV8 de 8 cilindros 3.600 cilindrada Que debita nada menos do que 272 cv E apresenta um binário de 640 Nm Compros 0 aos 100 em 9 segundos E a velocidade máxima está limitada a 200 kmh É sem dúvida um motor espetacular Com uma sonoridade ao nível daquilo que é o Range Rover O Classic tem sem dúvida uma estética que é espetacular Foi sem dúvida um modelo referencial na sua altura Foi inclusive o único modelo automóvel a ser exibido no Louvre Como exemplo de uma escultura de arte moderna A sua carrosseria em alumínio apresenta um tejadilho flutuante O pilar C largo e inclinado permite dar uma estética à traseira Que se completa com o portão traseiro que é bipartido No interior já temos o restyling do tablier Desta geração 300TDI Temos a manete da caixa de velocidades e a manete Digamos que permite acionar as retoras Era um modelo que já tinha inconstrações de madeira nas portas E também no tablier e já oferecia um grande conforto Também a nível de interiores O P38 apareceu como uma inovação E não como uma revolução Tanto a nível interior como a nível exterior Obviamente foi aquele modelo que trouxe a marca para a era da eletrónica Para os airbags Para os climatronics Para tudo e mais alguma coisa Já tinha computador de bordo com mensagens Digamos assim Que poderiam ir desde a simples informação de uma porta aberta A um problema na suspensão A uma lâmpada fundida O que fosse Obviamente e já apresentava um espaço habitável Digno de registro O L322 Peguem todos estes detalhes e vai mais além Obviamente os faróis redondos da primeira geração do Range Rover A carroçaria com o tejadilho flutuante E obviamente acrescenta também algumas Pormenores estéticos Que fazem, digamos, a diferença deste modelo Para as gerações anteriores A nível de interiores Temos um interior que usa peles e materiais Muito mais cuidados do que nas gerações anteriores A montagem essa também é muito mais cuidada E o ambiente obviamente é muito mais requintado Quanto ao fora de estrada O L322 equipa tudo aquilo que faz Por ser um todo terreno 4x4 permanente Caixas retoras E obviamente o sistema Terreno de responsa da Land Rover Permite escolher o melhor programa Para a tração E para obviamente conseguirmos chegar mais longe Com este mastodonte do TT É um veículo que possui Suspensão independente às 4 rodas São umas suspensões pneumáticas São suspensões autonivelantes Permitem manter a carroçaria sempre Alinhada independentemente da posição do terreno E obviamente na posição mais extrema Permitem ganhar uma altura ao sol Extremamente importante Para conseguir passar todo o tipo de obstáculos Que nos encontrem No caso do P38 O P38 também instalava de série Suspensão pneumática Mas com dois eixos rígidos Obviamente com um rebatimento de suspensão muito superior E equipava digamos assim Os primórdios do controle de tração Inicialmente apenas no eixo traseiro E depois mais tarde nos dois eixos E obviamente com as versões Por aí fora foram incluindo também Digamos assim a prestação desse sistema Que permitia sem dúvida alguma Ultrapassar os obstáculos mais difíceis Também equipa caixa redutora E tração permanente às quatro rodas O Classic também equipa dois eixos rígidos Mas desta vez a suspensão é por molas helicoidais E não por balões pneumáticos Apesar de no seu fim de carreira Ter servido digamos de cobaia para o P38 E ter sido instalado essa suspensão pneumática Nas últimas versões do Classic Mas obviamente não é essa a versão que está aqui Esta é a versão tradicional do Classic Com as suspensões de molas helicoidais Que permitem obviamente um conforto Tanto em estrada como fora de estrada E fora de estrada com um rebatimento muito bom Digamos assim Para os obstáculos mais complicados Damos por encerrado mais um vídeo aqui do Espírito TT Quero agradecer ao António ao Ricardo e ao Marco Procederem as viaturas deles E agora para comemorar Já que estamos aqui no meio de Aristocratas Nada melhor que um champanhinho Para terminarmos aqui Fiquem connosco e até ao próximo Olha tudo o teu objetivo E olha que para terminar Fiquem connosco e até ao próximo É tudo isso E aí Uma ótima Para mim